Capítulo 17 Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus... Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei três barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse... Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse... Levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele ordenou aos discípulos... Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram... Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio. E não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também, maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão... Um homem foi até Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse... Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem... Mas eles não conseguiram. Jesus respondeu... Gente, mas sem fé... Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então dê uma ordem. O demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram... Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé... Mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda... Poderiam dizer a este monte... Saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia... E Jesus disse a eles... O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E eles vão matá-lo. Mas três dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum... Os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro... O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim. Depois Pedro entrou em casa... Mas antes que falasse alguma coisa... Jesus disse... Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago... Jogue o anzol... E puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. O que você lembra? Legenda Adriana Zanotto